Olá, como você está? Bem-vindo ao Imortal. Eu tenho um personagem aqui no Ginkgo, que eu tinha usado em outros aparelhos, enfim. Então, vamos dar uma olhada nisso tudo aqui, todos os itens dessa custom ROM, logo depois da nossa vinheta, é claro. Tudo bom, meus amigos? Então, como vocês já sabem, deem um like, se inscrevam no canal, isso ajuda muito o projeto, ajuda muito o crescimento, a divulgação, não só dessa versão da Lineage, como do canal do Imortal, que eu acho que vocês gostam, que vocês curtem, e é isso aí. Sem mais enrolação, vamos começar a nossa análise. Eu estou aqui com a Lineage OS, a versão 21, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui, versão com o Android 14, é, o Android 14 mesmo. Agora que saiu o Android 15, vamos ter mais custom, os mais fortes, muito bem feitos aqui com o Android 14, que está estável. Está aqui, a versão 21, 2004, 02, 17, que é a data da confecção, creio eu, unoficial, Ginkgo. E o patch de atualização atualizadíssimo, de 5 de fevereiro de 2024. Ela já vem aqui com o Kernel 414-256 Scarlet X, e o desenvolvedor modificou esse Kernel, esse Kernel é dele, feito para essa custom-on, ele também permitiu que outros desenvolvedores utilizassem esse Kernel também. E está muito bom, está muito fluida. Ela vem, originalmente, com uma launcher muito, muito, muito simples, muito simples, que eu, sinceramente, não gostei muito. Então, eu trouxe aqui, a Launcher 14, ela foi recém-lançada, a versão Dev, e eu estou gostando, estou gostando. Ela tem, essa versão aqui, ó, Launcher 14 Dev, 17, aliás, 7B, 1024A. E, claro, o link vai estar disponível aí, na descrição do vídeo. E eu tenho gostado muito dessa Launcher, ela realmente satisfez. E, vamos falar um pouquinho sobre a Lineage? A Lineage, ela é uma versão muito simples do sistema operacional Android. Ou seja, o AOSP. E ela vem sem aqueles inúmeros aplicativos da Google que funcionam em segundo plano. O que possibilita o menor uso da CPU, o menor aquecimento do processador, uma vez que ele não vai estar trabalhando em background, e menos memória sendo consumida. Porque, no nosso caso, o nosso DINCO aqui, que tem de 4 ou 6 GB de RAM, é algo muito bom, algo muito louvável. Vamos dar uma olhada aqui nos itens, ver o que está funcionando, o que não está funcionando, dar uma dissecadinha aqui nessa custom ROM. Vamos começar por câmera. Eu já instalei aqui a LMC 8.8. Aliás, tem vídeo aqui no canal. E olha a surpresa, nem uma surpresa, né? Vou tirar uma fotinha aqui para vocês verem. Está carregando aqui. E, funcionou. Foto perfeitinha. Sai um pouquinho borrada, né? Porque eu virei rápido, mas vamos tirar uma foto aqui, ó, do nosso ônibus. Nosso Green Bus. Olha aqui, agora não ficou ruim, não. Ficou muito boa. A nitidez que todo mundo já conhece, aqui da LMC. E está aqui, ó. Perfeito. 9 megapixels. Então, câmera. Ok. Bluetooth. O som aqui, ele não vem com o Dubai Atmos. Aliás, o desenvolvedor... É só colocar um módulo, né? Mas, enfim. O desenvolvedor não colocou por padrão, porque a Lineage, entre aspas, proíbe esse tipo de coisa. Enfim. A escolha do desenvolvedor e a escolha do desenvolvimento da custom ROM. Mas, Bluetooth, som, áudio... Ok. Um pouquinho mais sobre a simplicidade dessa ROM. Se nós viermos dar uma olhada aqui, no plano de fundo e estilo, geralmente, tem algumas opções aqui abaixo. E, geralmente, tem aquela opção na tela de bloqueio. Que, aliás, foi uma inovação aqui do Android 14. Onde você tem os bloques que você dá pra modificar aqui. Não tem. É, senhores, não tem. Esse é a lá estilo Android 13. É o mais simples possível. Então, se você quer uma custom ROM pra você botar jogos. Uma custom ROM que você não vai ter superaquecimento. Uma custom ROM pra você ter mais memória RAM livre. Essa é a melhor escolha. Lineage OS. Bom, como você tá aqui no imortal. Vamos dar uma olhada no que aparece aqui na nossa aba de segurança de la cuenta de la Google. Ou seja, é sério. É a aba de segurança da conta do Google. E qual aparelho que aparece aqui? Engraçado que eu sou o único canal no YouTube que mostra esse tipo de coisa. Mas tudo bem. Ó, lembrando que eu não coloquei o spoof. Eu só coloquei o Magisk. Fiz a certificação. Que tá tudo certinho. Eu vou falar sobre isso. E apareceu esse aparelho aqui. Que eu nunca tinha ouvido falar até a data desse vídeo. É o Bullet Group Cat S860. Eu fui dar uma olhada. Esse é o smartphone da Cat. O nome bem bizarro. E ele vem com o Snapdragon Série 4. Enfim. Mas ele aparece aqui. E creio eu que com o spoof certinho vai funcionar. Mas é isso. Aparece esse aparelho. E é isso aqui. Eu mostro no canal o que aparece de verdade. Vamos dar uma olhada no Magisk. Magisk Kitsune. Link na descrição. Já fiz vídeo sobre. Eu coloquei todo aquele aparato. Pra fazer a certificação. E algumas coisinhas que eu gosto muito. Que é o Google Product Sense. O GS RAM 80. Pra ter mais memória RAM. O Play Integrity Fix. Mas pode ser o Fork também. E esse Systems Host. É pra você poder utilizar. Algumas outras. Alguns aplicativos aqui. Que utilizam alguns hosts necessários. Enfim. E a certificação. Vamos dar uma olhada aqui na Play Store. Ela está certificada. Mas só pra mostrar pra vocês. Tá aqui ó. Dispositivo certificado. Foi fácil de certificar. Então o Spoof comutativamente. Também deve ser fácil de colocar. É só colocar um Spoof ao seu gosto. Por exemplo. Eu gosto muito de usar o do Husky. E vai funcionar. Sem problemas. Vale lembrar que. O nome do Desenvolvedor BR. Tá aqui. Mais uma vez. Parabéns pelo projeto. E ele. Tá aceitando lá. Eu disse que ia falar hein. Eu vou falar. Ele disse que aceita. Vocês chamarem lá no Telegram. Ele tem o grupo dele. Também. Podem perguntar diretamente pra ele. Tirar dúvidas de Spoof. Tirar dúvidas sobre a usabilidade. Dessa Custom Home. Dele. Enfim. Ele é gente finíssima. Não tem nenhum Paypal. Ele não pediu pra colocar. Nenhuma coisa nesse sentido. Ele disse que fez de coração. E fez pra comunidade. E mais uma vez. Parabéns. Eu ressalto que. É disso. Que a comunidade precisa. De pessoas assim. Bem intencionadas. De pessoas assim. Com boa vontade. Que vão bater no peito. E fazer esse. E outros projetos. Que eu tenho certeza. Já tô conversando com ele. Pra virem mais projetos. Pra nossa comunidade. Bom. Enfim. Vamos pra games. Nosso bom e velho. Asphalt Nitro 2. Já disseram. Ah. Esse jogo é leve e tal. Uma ova. Uma ova. Já adianta que ele fica aqui. Por volta de 30 frames. Sem engasgos. Sem nada. Ou seja. Ou seja. Games. Ok. E por fim meus amigos. Recomenda Imortal. Recomendo. Tá estável. Tô usando ela. Há quase 24 horas. Foi fácil a instalação. Aliás. No finalzinho. Eu vou dar. Uma breve explanação. Sobre isso. Sobre a instalação. Gostei muito. Muito leve. Gostei mais ainda. Quando eu utilizei. A Pixel Launcher. Eu vou tentar. Pixel Launcher não. A Launcher. 14 dev. Eu vou tentar colocar. A Pixel Launcher. Um módulo mais justo. Que saiu. Semana passada. Com o Pro Android 14. Depois eu posso até. Fazer um short. Para vocês. E é isso. Lineage OS 21. Aqui. Mais um projeto. Nosso Imortal. Projeto BR. BR. E. Vamos fazer. A instalação. Mostrar para vocês. Como se faz. Eu vou reiniciar. Com o volume para cima. Claro. Para utilizar aqui. O meu recovery customizado. Vale lembrar que. Essa ROM aqui. Não tem partição dinâmica. Então ela vai querer. Vai requerer. Um recovery customizado. Simples. No caso aqui. Eu estou utilizando. O Oro de Fox. A versão oficial. Viu que eu nem coloquei. Senha nem nada. E. Instalação. Bem padrão. Bem padrão. Quem já fez uma instalação. De um custom ROM. Vai levar isso aqui. Numa boa. Vamos fazer todos os wipes. Aqui nesse site. Salve Cache. System vendor. Data. E aí. Se a sua ROM. Estiver no armazenamento interno. Não faça o internal storage. Se ela estiver. No seu cartão de memória. Que é o que eu mais recomendo. Vem aqui. E faça todos os wipes. Depois de fazer os wipes. Você vem aqui. No caso. A minha ROM. Está no cartão de memória. Vou selecionar ela aqui. Lineage 21. Aqui. Lineage 21. 02. 024. 0217. Unoficialginkgo.zip Eu venho aqui. E flasho ela. Vai demorar um pouquinho. Para fazer esse procedimento. Logo depois. Eu gosto de colocar um firmware. Sempre faço isso. Ah. Mas se já tiver ROM com firmware. Problema. Vai sobreescrever. Então não vai ter problema nenhum. Nesse sentido. Mas. Eu vou colocar aqui. O Magisk. Que é o Kitsune. Vou adicionar. O firmware. Aí que eu falei. No caso. O europeu. Mais atualizado. Vou. Colocar também. O DFE. Lembrando que. O DFE. É sempre colocado. Por último. Em qualquer instalação. Seja ela. Qualquer tipo. O DFE. É por último. Está certo? E faça uma instalação. Ok? Ah. Imortal. Nos seus vídeos. Você nunca usa. O formato data. Enfim. Olha. Pode usar o formato data. Mas. Você. Se tiver. Por exemplo. Com a ROM. Encriptada. Ela vai descriptografar. O formato data. Ele vai descriptografar. Então. É uma certeza. Que você vai descriptografar. E junto com o DFE. Você vai. Continuar. Forçando. Essa descriptografia. Mas. Pode utilizar também. O formato data. Se vocês quiserem. Bom. Agora. Tentar reiniciar aqui. Na minha. Lineage OS. E é isso. Senhores. Mais um vídeo para vocês. Qualquer dúvida. Se lembrem. Link aqui embaixo. Para o Imortal Chat. Podem perguntar aqui embaixo. Numa boa. Sempre respondo. Pode demorar um pouquinho. Mas eu sempre respondo. Geralmente eu não demoro. E. Não se esqueçam. Tem o clube de membros. Sejam membros do canal. Vamos ajudar o crescimento do Imortal. O Imortal. Não pode morrer. E é isso. Senhores. Lineage OS. Até a próxima. Obrigado por assistir. O canal Imortal. É tudo. Gente.